Ser DJ dá dinheiro? Eu sou Renato DJ e esse é mais um vídeo da série Renato DJ Responde. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do Renato DJ Responde. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim por e-mail e quem sabe eu não respondo a sua dúvida aqui na websérie Renato DJ Responde. E antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo para que você receba todas as notificações aqui do Segredos dos DJs. Mas para você garantir que você vai ser notificado sempre que tiver alguma coisa de nova por aqui, eu sugiro que você baixe o nosso aplicativo para Android lá na Play Store. Basta você acessar a Play Store do seu smartphone ou do seu tablet Android e digitar tudo junto Segredos dos DJs. É muito simples fazer a instalação. E para me ajudar a compartilhar esse vídeo, você já sabe, né? Desce aqui, explode o like e compartilha esse link com seus amigos no WhatsApp, no seu Facebook e com certeza você vai conseguir ajudar alguém também com as dicas que eu dou aqui no Renato DJ Responde. Ser DJ dá dinheiro? Essa é uma dúvida muito comum entre os seguidores aqui do canal, principalmente daquelas pessoas que estão começando, querendo entrar na profissão, que estão namorando a profissão DJ e normalmente me fazem essa pergunta. Renato, eu quero ser DJ, mas ser DJ dá dinheiro? Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder essa pergunta hoje. E a primeira coisa que eu quero te dizer sobre esse tema é o seguinte. Você não deve escolher nenhuma profissão pensando somente no retorno financeiro que aquela profissão pode te dar. Eu acredito que você fazer uma escolha pensando somente na questão financeira, em muito pouco tempo você pode se arrepender e se tornar uma pessoa frustrada e principalmente desempenhar aquela atividade muito mal em função de não estar satisfeito com a escolha que você fez. Muitas pessoas fazem uma associação direta entre dinheiro e sucesso, sucesso e dinheiro. E nem sempre em todas as profissões você vai ser um profissional de sucesso e vai estar ganhando um valor absurdo para fazer aquele tipo de trabalho. Como também você pode ser um profissional de sucesso e ganhar muito bem por isso. Então, muitas pessoas acabam ligando uma coisa à outra e nem sempre essas coisas estão ligadas. Eu conheço muitos DJs que são ótimos DJs, que são super profissionais e nem por isso ficaram ricos sendo DJ ou tocando em festa, tocando em eventos. Na verdade, a grande maioria não acontece isso. Mas é lógico que quando você é um profissional destacado, um profissional de sucesso, com certeza você vai ter um destaque em relação aos outros profissionais e isso pode te gerar muito mais trabalhos, pode te gerar um cachê muito mais alto e, consequentemente, o seu valor, o valor do seu serviço, o valor da sua hora vai ficar muito acima dos outros profissionais que fazem a mesma coisa que você. Uma outra dica é que muitas pessoas se enganam com a carreira DJ achando que já vão entrar para a carreira e que logo, logo vão estar fazendo festas para todos os lados, que vão estar topando em todos os eventos, que logo vão conseguir tocar nas baladas da sua cidade, enfim. E nem sempre é assim. Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Como em toda profissão, o DJ tem que ter uma caminhada longa até ele conseguir atingir os seus objetivos. E para atingir esses objetivos não é simples. Você precisa traçar um plano de carreira para que você consiga impor metas e atingir essas metas da melhor forma possível e, obviamente, sendo muito profissional para fazer aquilo que você quer. É possível ganhar dinheiro sendo DJ? Sim, é possível. Existem muitos DJs que hoje vivem somente de ser DJ. Ser DJ é uma profissão como você ser engenheiro, como você ser músico, como você ser mecânico, enfim, é uma profissão como qualquer outra. E é lógico que cada profissão vai ter as suas questões específicas e, no geral, um valor médio que todos esses profissionais vão ganhar. Assim também é com o DJ. E é por isso que é importante que você seja um profissional dedicado, um profissional competente, um profissional antenado nas novidades, um profissional com postura, que dessa forma você pode atingir o sucesso e, consequentemente, ganhar muito dinheiro sendo DJ. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Lembrando que se você quiser ser um top DJ de verdade, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição no meu curso online gratuito de DJs. E sempre que tiver uma turma nova, eu vou mandar uma notificação para você. Não esquece de baixar o aplicativo do Segredo dos DJs lá na Play Store. Basta você digitar Segredo dos DJs tudo junto e fazer a instalação no seu smartphone ou no seu tablet. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. e na semana que vem eu estou de volta com mais dicas aqui no Segredo dos DJs. Um abraço e até o próximo vídeo.